Seu presidente, a ministra Carmen anunciou a intenção de pedir vista e eu gostaria de consultar a vossa excelência e ela própria, que eu gostaria de aguardar a vista dela, mas se ela quiser que eu vote, eu voto. Ou seja, ela manda na hora que eu voto. Se a senhora quiser que eu vote agora, eu voto. Eu adoro um homem dizer que eu posso mandar nele. Eu treino lá em casa todo dia com a minha esposa e dá certo. E aí duas deve ser até melhor. Mais uma que só quer mandar? Eu, claro que eu concordo integralmente em trazer o voto vista e depois ouvirei de toda sorte o voto do ministro com gosto. E se for o caso, reajusto também ainda que depois de um estudo. E antes de trazer, eu encaminharia aos ministros o voto a que eu chegar, presidente. Pois não. Sendo assim, qual que é a sença dela, eu aguardo a vista. Pois não. Os eminentes ministros desejam aguardar também o retorno. da vista. Então, o julgamento aqui, declaro.